O senhor não teme o rótulo da Calvário não? Não, Calvário não é comigo não. Não, o senhor se unir numa frente da Calvário. Não, você está falando em relação a João Azevedo? Não, Ricardo Coutinho. Que foi eleito na Calvário? Ricardo Coutinho. Sim, João Azevedo? João Azevedo? O senhor está dizendo? Não, mas não sei para fazer. João Azevedo foi eleito. O senhor inclui João Azevedo? Foi eleito esse pacote aí. Estou perguntando. Sim, aí eu estou perguntando. O rótulo da Calvário. Não, porque não é para enfrentar João Azevedo? João Azevedo não é da Calvário? Você não está dizendo? Não, eu não estou dizendo, não estou perguntando. Sim, você está colocando outros nomes?